Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro Na lei de Exu, Exu morcego, é o diabo que eu chamei primeiro O diabo que eu chamei primeiro